E olha, hoje completam aí 15 dias que o comércio em várias cidades do interior teve uma flexibilização com restrições. Mas como será que foi a evolução dos casos de coronavírus na maior cidade da nossa região, que é Rio Preto? Assunto pra Joyce Cremonese, que tá no Calçadão e ao vivo tem as informações pra gente. Tudo bem, Joyce? Boa semana, bom dia. Bom dia, Casa Grande, tudo ótimo. Ótimo dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando aí o SBT Interior. Olha, só pra gente atualizar aí os dados, né? Até agora, de acordo com o último levantamento divulgado pela Prefeitura, ontem, Rio Preto contabiliza 1.322 casos positivos de coronavírus e 38 mortes. Mais uma morte foi registrada ontem, uma mulher de 77 anos. E segundo o levantamento, Casa Grande, nesses últimos dias, a cada 13 minutos, uma pessoa é confirmada com coronavírus aqui em Rio Preto. E a pergunta que se faz, né, nesses 15 dias aí de flexibilização do comércio é qual seria o impacto dessa liberação no número de casos, né? A nossa produção fez um levantamento e é o seguinte, no dia 1º de junho, a cidade contabilizava 703 casos positivos de coronavírus. Então, no último domingo, 1.322, um aumento de quase 100% no número de casos em 15 dias. O número de mortes também registrou aumento de 70%, passando de 23 para 38. A gente teve aí quase uma morte registrada por dia nesses últimos 15 dias de flexibilização. Entre as internações também teve aumento, viu? No começo do mês, 32 pessoas estavam internadas em UTI e, de acordo com o último levantamento, esse número chegou a quase 60, um acréscimo de 80%. Já na enfermaria, em 1º de junho, eram 52 pessoas internadas, passando para quase 100, um aumento de 87%. Agora, o que me chamou a atenção e até despertou a curiosidade, Casa Grande, é porque eu fui fazer um levantamento no último mês, né? 15 de maio, 15 de junho. Em 15 de maio, Rio Preto, tinha 407 casos positivos de coronavírus. Então, 407, hoje 1.322. A gente ainda não tem um levantamento de hoje, que com certeza deve ser maior. A gente tem aí um aumento de 130% no número de casos. E o número de mortes é o que chama mais atenção. Em 15 de maio, a cidade registrava 11 mortes. Então, até ontem, 38%, um aumento de 245% no número de mortes aqui em Rio Preto. Então, realmente chama muito a atenção esses números. Eu sei que você ainda vai trazer essa informação, mas tem muita gente fazendo festinha. E isso tem contribuído, sim, também para esse aumento no número de casos. Se tem uma notícia boa nesse 15º dia de flexibilização, é o que o Silvinho vai mostrar agora para a gente, que a movimentação no calçadão de Rio Preto está menor do que nos outros dias. A gente conversou todos esses dias com o pessoal da Associação Comercial aqui da cidade e também os administradores de shoppings. E eles ressaltaram a questão dessa demanda reprimida, que nos primeiros 15 dias muita gente realmente viria, que teria aquele desespero habitual que a gente já conhece, do pessoal para vir até o centro da cidade fazer as suas compras. E que a tendência ao longo dos dias seria uma diminuição no número de pessoas, na circulação de pessoas no centro da cidade. Então, como a gente tem vindo praticamente quase que todos os dias aqui, eu e o Silvinho, nós notamos isso mesmo, né? Que reduziu esse número de pessoas aqui no centro da cidade e a gente espera que ao longo dos dias reduza ainda mais, né, Casa Grande? Exatamente. Aquilo que eu sempre bato na tecla, Joyce, que eu compartilho com os amigos que estão em casa, é justamente o quê? Quem vai para o calçadão? Quem vai para comprar? Quem vai para o shopping? Quem tem que comprar alguma coisa. Esse não é o momento de utilizar os centros comerciais ou calçadão como uma forma de distração. Então, você tem que comprar alguma coisa, comprar uma roupa, algum produto? Vai lá, faz sua compra com segurança, o comerciante vai conseguir vender com tranquilidade e vai para a sua casa. O problema, Joyce, é o povo fica caroçando, né? Fica urubuzando aí na região central sem motivo. Então, o que a gente tem observado, não só diminuiu, Joyce, o número de pessoas no calçadão, como a maioria está circulando com sacolas. Então, chegou naquele ponto que é o ideal. O comércio funciona, a economia aos pouquinhos vai sendo retomada, mas só vai para a rua quem realmente tem que comprar. Porque, caso contrário, aí sim é um problema grande, né? Aquilo que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, Joyce, que o povo não entende, o do ficar em casa. Fica em casa quem precisa, quem pode. Então, as pessoas têm que colocar isso na cabeça, que não é hora de bater perna, não é hora de sair sem motivo. Calçadão está aberto, a economia precisa reagir, os empregos precisam ser mantidos, o shopping também, a Joyce está próxima a um shopping aí da região central, também tem que ser mantido. O que não pode é gente circulando sem nenhum argumento. Sabe aquela coisa? Estou dando só uma olhadinha, Joyce? Sabe quando chega na vitrine, o vendedor vem e pergunta, fala, não, estou dando só uma olhadinha. Todo mundo já fez isso, não é errado isso, né? Mas esse não é o momento para isso, esse não é o momento de ver a vitrine, esse é o momento de sair para comprar e voltar para casa. Amiga, obrigado pelas informações, infelizmente números preocupantes, né? Obviamente não só ligados ao comércio, mas a toda uma série de situações que a gente traz daqui a pouco, inclusive. Valeu, Joyce, obrigado pela participação. Então,